Salve, torcedor atleticano! Bora vá comigo nas obras da Arena MRV, pessoal! Manhã dessa quarta-feira, 31 de março de 2021, seguem as movimentações aqui na obra na manhã dessa quarta-feira, né? Quarta sem jogo do galo, o galo acaba jogando amanhã. Então, não temos jogo do galo, nós temos a Arena, pelo menos, né? Só já mostramos aqui as movimentações por essa área, vou girar pelo outro lado, porque a grua está com os seus cabos ali estendidos. A grua número 2 também já iniciou as operações, né? Mas aqui, se o apito está tocando, é sinal de que a grua vai fazer mais um ençamento por ali, ó. Dei a volta toda, a gente acompanha a movimentação da grua bem naquele local. Carregando mais um contraventamento por ali, ó. Nosso guindaste, querido, está dando, está por ali. O pessoal ali com aquele X, né? Do contraventamento ali no solo. Então, deve ser preparando a montagem dessa peça por ali, né? Eles acabam fazendo a montagem das quatro peças, depois sobem ela inteira no local de instalação. Pelo que eu tenho acompanhado aqui, ó. Ela deve ser instalada lá na curva, né? Porque todos os outros locais aqui já tem esses contraventamentos instalados, né? Aqui, todas essas áreas aqui, ó. Já estão com aquele contraventamento duplo instalado. Instalando uma parte interna, a outra uma parte mais externa das treliças. Então, ele deve ser instalado lá, ó. Porque naquele local só tem um, ali atrás da grua. Então, ali eles vão fazer a montagem, provavelmente, aí, da peça no solo. Primeiro, para depois subi-la para ela, se colocá-la no lugar, né? Já até perdi para onde que ela foi. Deixa eu achar de novo por aqui, ó. Seguir o cabo e seguir a peça. Se não, está lá no solo, ó. Elas vão colocar uma das perninhas daquele X. Daqui a pouco juntam as três. E quando sobe, sobe a peça inteirona por ali. A segunda grua, ela já está montada aí desde a sexta-feira, acredito eu. Girando por aqui, temos aquele estoque de terra por aqui, ó. Ela foi montada desde a última sexta-feira. Mas ainda não consegui acompanhar ela subindo nada por ali, não. O que a gente tem aqui é trabalho de escavação próximo ali à entrada. Aqui nós temos descarregamento também de ferragens. Mas aqui estamos preparando as escavações no entorno das fundações. Aqui são muitas fundações que estão aparecendo nesse local. A gaiola de telescopagem está por ali, ó. No solo, bem aqui nesse local, vai ser utilizada quando for montar mais uma grua por ali, ó. Pelígo, eletricidade, imagino que seja algo ali que esteja auxiliando na iluminação. Porque a própria grua, o pessoal sempre pergunta se funciona combustão ou elétrica. É que funciona com aquele gerador que fica no pé ali. Um instale bem próximo do pessoal conversando. E aqui o trabalho é de escavação no entorno das fundações, né. As fundações das esquinas, a gente percebe que são até, de certa forma, um pouco maiores que as demais, né. Olha o tamanho desse aqui, ó. Fizeram até uma escadinha ali na... Pra entrada ali naquela área. As fundações dessas curvas sempre são um pouco maiores do que as demais. Aquelas partes mais retas. Só vão chegando caminhões, betoneiro ali atrás também. E a perfuratriz, ela está lá no limite daquela área, lá naquela parte. Mais acima, fazendo as perfurações bem no limite da obra por ali, ó. Aqui nós temos várias fundações, ó. Aparecendo também. Passou uma coisa amarela aqui. Ah, não. É a escavadeira. Nós temos alguma ação acontecendo lá do outro lado. E aqui... Na esplanada também, ó. Pro lado de cá. A grua já montada. Eu tinha percebido o pessoal subindo lá agora há pouco, ó. Vamos ver se a gente consegue enxergá-los por ali, ó. Olha a altura disso aqui. Até pro dono chegar lá no topo, é difícil. Imagina pra quem tá subindo lá. Ó, tá subindo uma placa por ali, ó. Ah, cara. É a placa da ConstruService. Nós chegamos aqui bem na hora. Aproveita eu dar um moral aí pra empresa, né? Olha lá. O pessoal levantando a placa da ConstruService por ali. Chegando bem no momento. Nem tinha percebido que tava subindo alguma coisa, não. Olha lá. O pessoal agora subiu. Vou desamarrar a peça por ali, ó. E vou instalar aí e deixar ela mais personalizada ainda, né? A gente percebia que na outra já tinha o logo da... Aqui na parte de trás, na contra-lança, já tinha o logo da arena e o logo do galo. Embora sejam um pouco menores do que os outros da outra grua, tava faltando o logo da própria empresa, né? Eles comeram mosca aí. Mas agora tá tudo certo. Vou instalar aqui, provavelmente... Aqui, ó. Tem um local aqui especial esperando aquela placa. Acredito eu. Deve ser instalada desse lado aqui, ó. O pessoal se adiantou, sabe que a colocação de um nome... O nome da empresa. Aí na grua vai gerar uma mídia espontânea enorme, né? Nós temos muitas visualizações aqui na... No YouTube. Eles acabam aparecendo aí pro mundo todo também. Temos visualizações até do exterior. Então, pessoal, demos essa volta aqui e acompanhamos a preparação do início dos trabalhos das gruas por aqui. Então, esse aqui foi mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante pra que a gente possa continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Tchau. 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 Tchau.